Olá, bem-vindo ao canal Sustentabilidade. Atendendo a pedidos, eu vim hoje mostrar aqui as duas arrudas para fazer a identificação do macho e da fêmea. No vídeo anterior, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, eu mostro para vocês alguns pés de arruda e algumas formas de identificar. Dessa vez eu coloquei uma ao lado da outra para tentar facilitar essa diferenciação que a gente pode fazer. Lembrando que a arruda, além da possibilidade de ser macho ou fêmea, ela também pode ser mafrodita, apresentando tanto o macho como a fêmea na mesma planta. Nesse caso aqui, eu creio, nunca afirmo, que a gente tem aqui uma espécie de arruda macho, que a gente percebe que é mais... Vou pôr bem uma ao lado da outra, que foi isso que pediram, que é mais acinzentada. E eu procurei colocar duas que estão mais ou menos da mesma altura, para a gente ver o tamanho das folhas. Então, aqui seria, como dizem, né, que essa mais acinzentada é a arruda macho, que tem as folhas um pouco maiores do que a fêmea. Que teria as folhas mais miudinhas, quanto ao cheirinho, é basicamente o mesmo. Não vejo tanta diferença assim de uma para a outra. Mas, como o que eu quero mesmo, meu sonho é ver as florzinhas, que eu nunca vi, então eu tô aqui tentando fazer a junção, né, do macho com a fêmea. Em vasos separados, tá? Então, aqui são vasos de água de 5 litros reutilizada. Tem mais ou menos 40 centímetros o tamanho do vaso. Arrega duas vezes por semana e não toma só o direto, só algumas horas por dia, tá? Então, veja se vocês conseguem identificar. Esse aqui seria o macho e essa verdinha aqui embaixo seria a fêmea. Vou pôr a fêmea agora aqui mais pertinho, para a gente ver bem juntinho as folhas. Olha, realmente tem uma diferença na folha, que a gente vê uma formação menor nessa verdinha, que seria a fêmea. Então, essa seria outra característica. Mas o que eu sinto bem, a diferença é na textura. Não gosto muito de ficar pegando nelas, eu sinto, sei lá, tem a sensação que eu tô machucando, então tô pedindo licença. Mas essa aqui parece ser um pouquinho mais áspera e essa fêmea parece ser um pouquinho mais aveludada, mais úmida, vamos dizer assim, tá? Então, essa seria a diferença. Vou aproveitar para mostrar aqui como fazer a muda. É sempre bom fazer a poda da ruda. Quando a gente escolhe fazer poda, podar debaixo da parte da base da planta, tá? Então, aqui a gente pode pegar um galhinho bem aqui da base, para fazer uma muda, ó. Então, aqui, ó, puxei o galhinho, tá vendo? Esse galhinho aqui já faz uma mudinha. A gente vai tirar o excesso de folhinhas e plantar ele direto na terra. Tem alguns exemplos aqui, que eu vou tirando toda vez que eu podo, vou pondo nos cantinhos, depois vai nascendo uma porção. Ó, esse aqui foi uma poda que eu fiz também, mas eu cortei ela no meio mesmo, desbastei e voltaram todas as folhinhas, tá? É importante fazer essa poda de tempo em tempo. Agora, eu tô observando aqui que as minhas estão precisando dessa poda. Mas um galhinho assim já faz muda, tá bom? Então, o que a gente precisa? Deixar uma do lado da outra, para que haja a polinização. E a gente consiga ver as florzinhas e as sementes, tá bom? E aí E aí Obrigado.